Se eu vou avisar, é retundante, né? Muitas pessoas, e é um prazer pra nós poder te aconselhar, um prazer, uma honra pra nós poder lhe apontar o caminho, escutar a sua história, dividir os fardos. Mas pra que a gente possa manter a qualidade nisso, né? A gente precisa também delegar. Então, se eu não puder te atender, às vezes você tem que mandar um e-mail pra mim. Então quem tá frequentando aqui o Ministério Guerreiro Zaluz, você tem direitos e deveres, né? Tá frequentando? Você tem, claro, você tem o direito de receber oração, de receber uma orientação, de um aconselhamento. Eu vou evitar aconselhar pessoas que são de outros ministérios, né? Porque aí, às vezes, a gente pode criar um conflito doutrinário e a gente não tem esse propósito. Mas quem tá frequentando aqui, quem tá debaixo da nossa cobertura, pra nós é um prazer, é uma honra te ouvir. É um privilégio pra nós poder ser um instrumento de bênção na tua vida. E aí você tem que escrever um e-mail, manda. Olha, Daniel, você pode me atender domingo que vem? Eu chego aqui às três horas da tarde. O culto começa às quatro. Então eu tenho das três às quatro, procuro escutar vocês. Tinha aquela varanda lá, é a nossa salinha de aconselhamento, né? Tem uma vista bonita, dá pra ver todo lugar aqui, né? Legal lá, né? Só queria ser aconselhado só pra via vista, né? Já sei. Mas depois, se quiser ir passar, tirar foto lá, não tem problema não. É bonito mesmo. Tem uma vista bem legal aqui. A gente tá bem mais pertinho do céu, lugar estratégico que Deus colocou, né? Então a gente tá aqui pra somar com você. Então você escreve. Agora, se tiver muitas pessoas e eu não puder atender, eu vou pedir que o Júnior me ajude também, né? Eu tenho parte de trincheira. Então ele também tá capacitado, tá habilitado a te ouvir, te aconselhar, a orar pra você da mesma maneira, tá bom? Porque quem capacita é o Espírito Santo, né? Então não olhe pra homens não, tá? Olhe pra Jesus, né? A única estrela que tem que brilhar no nosso meio é Jesus, o Cristo, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje nós vamos trazer uma mensagem que é de suma importância. Então antes de iniciar, eu preciso dar um aviso pra vocês. Se vocês prestarem bastante atenção nessa mensagem e Deus me capacitar a transmiti-la na profundidade e amor que ela merece, né? Eu clamei por isso, eu jejuei por isso, me preparei pra isso. Você vai sair daqui com um tesouro muito especial, que vai poder transformar a sua vida, né? Eu poderia chamar ela de o brilho do vagalume. O brilho do vagalume. Será o nosso título aqui que eu vou usar, você vai entender o porquê. Então eu quero avisar antecipadamente, às vezes, isso é uma exortação que eu faço em amor, tá? Às vezes ficam algumas pessoas, ou por falta de espaço, ou às vezes porque preferem ficar em pé. Então se fica alguém lá fora, né? Pra comer um bolacho, tomar um café, eu prefiro que não faça lá, né? Se for pra conversar, desce, tem uma recepção legal lá embaixo, conversa lá embaixo. Se quiser comer alguma coisa, vai lá pro cantinho, não atrapalha quem tá aqui ouvindo, tá? Que é algo importante pra sua vida, é uma exortação que eu tenho que dar em amor, né? Um barco, pra ele funcionar, ele tem que ter um capitão, né? Tem que ter ordem. Se a gente não tiver ordem no culto, vira bagunça. E na bagunça, Deus não opera. Deus opera na ordem, né? Na ordem que é feito sempre pautado em amor a Ele, né? Então essa é uma colocação que eu tinha que fazer. Satanás, os satanistas gostam de dizer que o diabo, ele é uma espécie de guardião da lei. Então Deus, ele estabeleceu leis, e se essas leis, elas são infringidas, Satanás, então, ele tem a legalidade de tocar a sua vida. Ele ganha a legalidade, né? Porque maldição sem causa não encontra pouso. Então ele precisa da legalidade. Então os satanistas, eles também chamam Satanás ou Lucifer, né? O Lucifer, como eles pronunciam, de guardião da lei. Então cada vez que você comete uma falha, que você erra, que você peca, ele chega diante da sala do trono, né? Ele quem é ali é o acusador. Ele vai lá pra acusar. Olha lá, tá vendo? Olha lá teu filho. Olha o que fez. Olha lá o que ele fez. Olha, agora eu posso tocar nele. Eu vou pegar ele. Eu vou destruir a vida dele. Ele veio pra roubar, matar e destruir. E aí que vai entrar Jesus. Jesus é o nosso advogado, né? Então por que você precisa de um advogado? Quando você está sofrendo uma acusação, né? Então quando o acusador chega diante da sala do trono, Jesus intercede por você e fala, não, meu filho errou, sim, errou. Mas olha, ele se arrependeu. Ele dobrou os joelhos, né? Ele tá chorando, ele tem lágrimas de arrependimento. Não vai tocar nele. Nele você não toca, né? Então Jesus é o nosso advogado. Mas pra que você tenha esse direito de defesa, nós temos que observar algumas questões. E aí que nós vamos entrar num assunto muito importante aqui. 1 Pedro 5,8, eu vou ler. É muito conhecido de vocês esse texto. Diz assim, 1 Pedro 5,8. Sende sóbrios, ou seja, fique esperto, fique alerta. Isso é o sóbrio, né? Não tá dizendo assim, seja sóbrio e não beba, não enche a cara. Não é de sóbrio, não é desse tipo. Seja sóbrio, fique esperto, fique alerta. Seja sóbrio, vigiai. Você vê que ele reforça. Há um reforço na palavra ainda. Seja sóbrio, fica alerta, vigia. Né? Vigia. Há um alerta aqui. Porque o diabo, o vosso adversário, ele deixa bem claro. O diabo, o diabo vem de diabolos, é aquele que causa divisão. O vosso adversário, que é o seu opositor, ele anda em derredor. Anda à sua volta, em derredor. Bramando, né? Como um leão. Como um leão. Não é o leão. Ele se assemelha ao leão. Ele é como o leão. E o leão aqui, está em letra minúscula. Não está em letra maiúscula. Né? Buscando a quem possa tragar. Isso é o que o satanismo chama de o feitiço de anel de fogo. Ou seja, ele circunda a sua vida. Ele procura uma brecha. Ele procura uma legalidade. Por isso que aqui, a exortação de Pedro. Seja sóbrio, vigia. Não deixe de vigiar. Porque o adversário, ele está sempre à espreita. E se você observar um leão. Como é que o leão, ele caça? O leão, ele é um dos animais mais bem equipados para caça. O que ele faz? Ele fica e se esconde no meio da mata. Ou seja, o adversário, ele está no mesmo campo que você. Rugem de redor. Ele está perto de você. O adversário está no mesmo campo que você. Só que ele está camuflado. Ele está escondido num local que você não pode percebê-lo. Ele está ali. Ele está te observando. Ele fica contra a direção do vento. Para que a presa não possa sentir o cheiro dele. Fica contra a direção do vento. As patas dele são acolchoadas. Para evitar qualquer ruído que possa alertar a presa. E o leão lhe observa. Ele observa a vítima. Sabe quem que ele escolhe para atacar? Ele fica observando. Ele vai escolher o mais fraco. Ele vai escolher o doente. É esse que ele vai escolher. Então ele vai procurar quem está fraco. Ele vai procurar o doente. E hoje, quando a gente pergunta quem é que está sentindo hoje a sua fé fraquejar. Levanta a mão. Quem está sentindo a fé que está fraquejando? Tem alguém sentindo aqui? Seja sincero. Não brinca com Deus. Tem um bom número de pessoas que estão sentindo a fé fraquejando. A Bíblia diz que isso ia acontecer. No final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Há uma causa para isso. Há uma causa. Esse efeito é produto de uma causa. Essa reação é fruto de uma ação. E nós vamos entender com calma aqui. Então o adversário vai sempre escolher a presa mais frágil. Apenas a título de curiosidade, o leão somente é páreo para o tigre da Índia. É o único animal na natureza que pode oferecer resistência ao leão. O leão asiático pode chegar a 250 quilos de peso. 250 quilos de peso. E o africano também é equivalente a 250 quilos de peso. Pesado para chuchu. Apenas com uma única patada, o leão pode tirar a vida de um homem. Pode fraturar todas as costelas de um ovilho com uma única patada. Suas garras podem gerar talhos de até 10 centímetros de profundidade nos músculos e na sua carne. Tamanha é a sua força. Seu comprimento pode variar de 3 metros e 60 a 3 metros e 90. Vivem em média 30 anos. Normalmente ele vai matar suas vítimas atacando pelo pescoço. Ele tenta uma morte rápida ali, né? Ele tenta pela asfixia. Tem audição extremamente apurada e o olfato extremamente apurado. Por que ele ruge? Por que ele emite esse som? Ele está demarcando o território dele e ele também está procurando te intimidar. Então Satanás, se ele descobrir em você uma fraqueza, ele vai explorar essa fraqueza. Ele vai rugir como um leão. Ele vai tentar fazer com que você tenha medo dele. Se você tiver medo dele, ele já venceu. Ele já venceu. A Bíblia diz que é maior daqueles que estão em nós do que aqueles que estão no mundo. Nós somos mais do que vencedores. Mas se você por um momento pensar, será que eu sou vencedor mesmo? Mas olha só, ele é muito grande. Eu sou como um gafanhoto, ele é tão poderoso, ele é como um gigante. Ele já venceu. Ele vai te vencer pelo medo, né? Por isso quando há uma canalização, um demônio canaliza alguém, a primeira coisa que ele tenta fazer é te desestabilizar. Ele vai tentar pôr medo em você. Ele vai começar a falar coisas para você. Eu fui ministrar há uns dias, uns 10 dias atrás, fui ministrar uma jovem que estava canalizada por um demônio. Eu fui com uma pessoa, foi junto comigo e o demônio manifestou. Foi a quinta vez que eu vi uma manifestação geminina, verdadeira mesmo. E não é uma coisa legal de ver. O demônio sentiu medo. A pessoa que estava comigo teve medo. Teve medo, porque muda o semblante, muda a expressão. Não é uma coisa bonita de ver, né? Olhou bem fixo nos olhos do rapaz e falou, você está com medo de mim, né? Você está com medo. Sabe o que eu vou fazer? Vou te visitar nessa noite. Essa noite eu vou te visitar. Você vai escutar o meu bafo no teu ouvido. Eu vou estar do seu lado. Porque sabe, naquele dia que você acessou o site pornográfico, eu estava do seu lado. Eu estava ali, rindo de você. Sabe, começou a desestabilizar aquele homem, né? Isso desabilizar. Eu falei, olha, sai daqui. Sai de perto. Sai de perto, porque você está dando força para ele. Ele se alimenta desse medo, né? O leão, ele vai rugir, né? Rugir. Os leões, eles são muito citados também nas escrituras. Sinal, porque eram bastante comuns nas terras, né? Narradas na Bíblia, onde era o palco. E então, aqui, também os leões eram usados o quê? Para ser lançados cristãos. Eram lançados nas arenas aos leões, né? Aos leões para serem tragados, né? Pelos próprios leões ali. Mas uma coisa curiosa é que a história diz que os crentes que eram lançados nas arenas, eles iam cantando louvores, né? Olha que fé. Você consegue imaginar o tamanho dessa fé? Que sabe que vai ser colocado com uma fera dessa, que vai ser trucidado, mas eles entravam cantando louvores e adoração. Essa fé, queridos, é uma fé forte e poderosa e indestrutível. E é essa fé que o diabo quer minar. Eles não tinham medo. Eles não tinham medo do leão. Eles não estavam com medo do bramido do leão. Porque eles sabiam que eles eram filhos, né? Do leão da tribo de Judá, né? Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. E às vezes a gente esquece disso daí, né? Um dos ritos mais utilizados na alta magia, evidente que eu não vou entrar aqui nos detalhes, nem na mecânica desse rito, porque ele é desnecessário. Não vai te adiantar em nada conhecer isso. Mas a mecânica dele consiste em desestabilizar, como o leão. É como o lutador de boxe. O pugilismo, o alvo não acertar a ponta do queixo, né? Você desloca o maxilar para trás, bloqueia o fluxo sanguíneo, né? E você fica tonto, cai ao nocaute. Só que muitas vezes o adversário está esperto. Ele fica com a mão perto do queixo, né? Para proteger. Então ele bate na linha de cintura, para forçar, baixar a guarda. E aí ele consegue acertar o golpe ali. Então é isso que é o chamado anel de fogo. Ele quer atacar a sua vida, mas você tem uma vida de oração? Você tem uma vida forte? O que eu faço? Eu vou tirar o dinheiro dele. Eu vou tirar o dinheiro. Ah, vou tirar o poder dele. Eu vou atacar o casamento dele. Eu vou fazer ele ter um acidente de carro. Eu vou ferir o animal dele. Ele vai tentar te desestabilizar para fazer com que você diminua, ou até mesmo venha a cessar, a sua vida de oração. Porque aí você passa a se preocupar com outras coisas, né? Você começa a estar preocupado. Ai, eu tenho a conta para pagar amanhã. E você não orou naquele dia. Ai, hoje eu bati o carro. Puxa vida, senhoria, e agora? Como é que eu vou fazer para consertar? E aquele dia é um dia a menos que você deixou de falar com Deus. Um dia a menos que você deixou de ter esse relacionamento com Deus. O inimigo, o leão, uma coisa que eu quero deixar claro também, o leão está observando a presa. Ele observa o mais fraco, observa o doente. Nem sempre ele pode causar a doença. Então, falando em termos espirituais, o diabo pode causar doenças. Pode. Nem toda doença é oriunda do diabo, mas ele pode causar uma doença em você. A Bíblia deixa claro isso aí. Mas ele é observador. O diabo é oportunista. Então, o leão, ele não causou a doença na vítima, mas ele observou qual é a vítima doente. E ele explora aquela fraqueza. Então, se ele observar em você, você está desanimado, você está batido, você está triste, você teve um trauma, você virou um alvo. Você virou um alvo. Ele está olhando para você. Você chamou a atenção dele. É nesse que ele vai bater. Ele não bate em quem está forte. Ele não perde o tempo, porque ele sabe que se ele bater em quem está forte, ele vai receber uma colisão. Ele vai bater no seu escudo e cai no chão. Não é a retaliação. Ele não pode retalhar você. Ele não pode te tocar, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, ele vai tentar te desestabilizar, procurar causar uma desestabilização. Como é que você faz para caminhar na escuridão? O que você precisa para caminhar no meio da escuridão? Você precisa de luz. Você precisa de luz. Você precisa de uma tocha. Você precisa de uma lanterna. E como é que a gente observa pessoas nas escrituras? Pessoas que conseguiram caminhar no meio da escuridão, das impossibilidades. E o que que manteve essa chama acesa? O que manteve essa fé acesa? Eu quero lembrar alguns exemplos aqui que a própria Bíblia vai nos trazer. Nós vamos observar José. José, Satanás, ele tentou lançar um anel de fogo em José. Ele viu um potencial em José. Ele não conseguiu desestabilizar José. José era um homem de fé. Era um homem de oração. Era um homem que Deus falava através de sonhos. Tentou desestabilizar. Não consegue. Então, ele vai usar quem? Rouge como um leão. Busca quem possa tragar. Vou pegar alguém perto dele. Usa os irmãos de José. Encontrou matéria-prima do irmão José. Tem inveja. Tem inveja dele. É esses que eu vou usar. José é vendido por algumas peças de prata. Agora, imagina a situação. Você acordou um dia feliz da vida. Você acordou bem. No final daquele dia, você está preso numa outra terra. Você está escravo num outro local. Sua vida, aparentemente, acabou. Acabou. José, ele tinha tudo para estar desestabilizado. Olha só, eu fui traído pelos meus irmãos. Eu estou longe do meu pai. Eu estou numa terra estranha. Eu vim parar no Egito. E aí, ele pega, vai para a casa de Potifar. E consegue ali uma posição privilegiada. É feita uma emboscada contra o José. A esposa de Potifar usa de uma ardilosidade que Satanás potencializou. Aquilo já estava no coração dela. Ele só potencializou algo que já estava lá dentro. A natureza humana já é corrompida. Ele simplesmente amplia aquilo ali. Ele não criou aquilo no coração dela. Já estava lá. A raiz do mal já estava plantada desde o momento do pecado original, onde o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, o que acontece? Ele passa por uma situação que deveria desestabilizá-lo, mas ainda ele vai parar na prisão. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi feito escravo. Ele foi injustiçado. Ele vai para a prisão. Mas José continuou com a chama acesa. Ele não apagou a chama. Satanás olha para José. Como é que esse cara ainda olha? Como é que esse cara ainda fala com Deus? Ele já era para ter desistido. Ele já era para ter blasfemado. Ele já era para ter dito que não tem mais jeito. O que manteve José com essa luz no meio da escuridão? Das impossibilidades. Ele continuava com uma vida de oração. Ele nunca deixou de orar. Eu tenho certeza disso. Ser muito claro, a fé de José era uma fé inabalável. Ele nunca deixou de falar com Deus. Nem que seja para reclamar. Senhor, está difícil aqui. Olha, está difícil essa prisão. Está escura. Eu estou com frio. Eu estou com saudades do meu pai. Mas me ajuda, me dá força. Não me desampara. Ele não deixou de orar. Essa oração manteve a chama acesa. Mesmo no meio da escuridão. Mesmo no meio da escuridão. É a estratégia que Deus foi utilizando ali com José. José vai ser injustiçado. Ele fez uma emboscada. Vai estar no capítulo 39 de Gênesis. Eu só estou citando. E depois vai acontecer uma coisa. Aí sim eu pedi para o Sul e lê para a gente. Gênesis 40, versículo de 13 a 15. Perdão. Gênesis 40, de 13 a 23. Gênesis 40, de 13 a 23. José está na prisão. E aí ele tem sonhos. Deus continua falando com ele. Por que Deus fala com José? Porque José continua falando com Deus. Não é assim? Há uma comunicação entre eles. Eles não deixaram de se comunicar. Por isso que Deus continuava usando o dom que deu a José. Através da interpretação de sonhos. Esse dom vai se manifestar mesmo na prisão. Mesmo no local de impossibilidades. A imaginar. Prisão é um local escuro. Úmido. Frio. Passou necessidade de privações. Quantos medos no passado. Ah, herói da fé. Herói da fé com 17 anos de idade. Gente, o que é isso? Foi muito difícil para José. Mas ele não deixou a chama apagar. E Satanás não conseguiu derrubar José. E olha o que vai acontecer. Ele vai tentar desestabilizar de novo. Olha como o bicho é persistente. Vai tentar desestabilizar de novo. Gênesis 40, de 13 a 23. Por favor, subi. Dentro de três dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeio. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Usa, peça-te, de compaixão para comigo. E faze menção de mim a Faraó. E tira-me desta prisão. Pois fui roubado da terra dos hebreus. E aqui, nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José, Eu também sonhei. E três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. Mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então respondeu José, Esta é a interpretação do sonho. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no nadeiro. E as aves comerão a tua carne. Ora, No terceiro dia, o dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro. E este deu o copo à mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. José antes se esqueceu dele. Pois é. Tu já se sentiu esquecido? Já passou isso na sua vida? Esquecido? Esqueceram de mim? Deus esqueceu de mim? Aquela pessoa que fez aquela promessa que ia me ajudar, não me procurou mais, não me ajudou. Esqueceu de mim. José tinha tudo para estar desestabilizado de novo. Você vê que Satanás insiste? Isso é um anel de fogo. Ele quer desestabilizar. Satanás não desiste. Ele é extremamente persistente. Olha, o cara está preso. Ele foi traído pelos irmãos. Foi tirado da presença do pai. Foi feito escravo. Foi feito uma emboscada. Está preso. Ele interpreta o sonho. O cara fala que vai lembrar dele. Esquece dele. Esqueceu. Sabe quanto tempo passou? Quando a gente esquece, passaram dois anos. Vai estar em Gênesis 41.1. Dois anos se passaram. Só vou citar aqui. Deixa aberto aí no Gênesis 41.1.38.42. Deixa aberto. Então, olha só. Passaram-se dois anos. Então, ele foi esquecido. Ele poderia, naqueles dois anos, ter esmorecido. Ele poderia ter desistido. Olha só aquela promessa. Aquele sonho que o Senhor me deu. Eu interpretei. Eu fiz tudo certo. Por que José não desistiu? Porque ele continuou orando. Ele continuou mantendo a chama acesa. Ele não desistiu. Ele não sucumbiu ao anel de fogo. É o feitiço que o satanismo usa Que eles consideram como sendo mais eficaz E José, ele conseguiu sobrepujar as etapas mais vigorosas desse encantamento Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo Foi injustiçado, vai para a prisão, é esquecido E agora, olha o que acontece Agora ele vai ser lembrado E agora ele vai receber um anel de honra Um anel de poder Gênesis 41, de 38 a 42 José agora tem 30 anos Olha quanto tempo passou, hein? A emboscada começou com 17 anos Somente aos 30 anos ele foi honrado E às vezes a gente quer a benção imediata Senhor, eu estou orando, eu estou determinando, está demorando Tem o tempo dele E o tempo dele é perfeito, querido O tempo dele é perfeito, viu? Onde ele? Pode ler sobre, por favor Gênesis 41, de 38 a 42 Perguntou, pois, faraó a seus oficiais Acaso acharíamos um homem como este Em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José Visto que Deus te fez saber tudo isso Ninguém há tão entendido e sábio como tu Tu estarás sobre a minha casa E por tua boca se governará todo o meu povo Somente no trono eu serei maior do que tu Disse mais faraó a José Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito Então tirou o faraó o anel da sua mão E pôs na mão de José E o fez vestir roupas de linho fino E pôs um colar de ouro no seu pescoço Agora imagina a situação Ele sai do nada absoluto Para uma posição de honra inimaginável O próprio faraó admite Esse cara, o Deus desse cara é poderoso E ele tira o anel do próprio dedo Toma José, é teu esse poder Eu estou te transferindo esse poder Consegue imaginar o que é isso? José aprendeu um segredo Que poucos de nós aprendemos Para você ganhar, você tem que aprender a perder Tem que aprender a perder para ganhar E a gente não gosta de ser subtraído Sabe que existe Arthur Schopenhauer Um filósofo que Albert Einstein gostava muito E pelo fato de Einstein gostar Eu fui pesquisar Poxa, o que esse cara escreveu Que o gênio como Einstein gostava de ler E Schopenhauer escreveu uma obra Chamada Vida com Vontade e Representação Que diz que na verdade nós representamos papéis Na nossa vida social E nós interpretamos papéis Que não são a nossa verdadeira essência Não representam a nossa vontade verdadeira São apenas interpretações Para recebermos aplausos na sociedade Só que pessoas que vivem representando papéis Elas têm um problema de perder Elas têm medo de perder Quando elas perdem alguma coisa Elas querem fazer Sabe aquelas pessoas inscrupulosas São capazes de fazer qualquer coisa pelo poder Puxa o tapete de quem for Não importa o que aconteça Ele passa por cima com o trator O que importa é o sucesso O que importa é o aparecer O que importa é o ganhar Não importa o preço Nem que eu tenha que matar alguém Mas eu vou triunfar São pessoas ambiciosas Que essas pessoas não aceitam perder Não aceitam perder E pessoas assim vão perder sempre E não vão ganhar nunca Porque nunca Deus vai honrar Agora aquele que tem a humildade Perdi Perdi sim Mas agora eu sei que Deus vai me restituir Deus restituiu José Restituiu É necessário O Júnior sabe disso Perdeu Está ganhando hoje muito mais Muito mais A posição dele no reino dos céus É conhecido Quando fala lá Olha quem é o Júnior Opa, manda uma certa distância Aí o cara está chegando Pois é Então você ganha estatura No mundo espiritual Quando você aprende Que às vezes você tem que perder Para ganhar Tem que perder para ganhar Davi foi outro que passou por isso Davi também foi vítima Desse feitiço chamado Anel de fogo Satanás queria acabar com Davi Davi Primeira coisa Davi era o filhinho Era o menor Primeiro que a bênção Não era aquela coisa Meio da primogenitura Era uma coisa meio que cultural Até Tanto é que Quando chega o profeta Samuel Ele imagina que ele vai ungir Ali Ao irmão mais velho Porque o irmão mais velho Tinha boa aparência O Eliabe Era o irmão mais velho Ele tinha boa aparência Era um cara que tinha boa pinta Ele estava bonitão Era ele Mas Deus está vendo o coração Deus não escolheu Eliabe Deus não está escolhendo A aparência exterior Ele não está olhando O que você tem O relógio que você tem O carro que você tem A empresa que você dirige Ele olha o seu coração Ele quer homens e mulheres Segundo o seu coração E Satanás Ele olha para Davi Esse cara vai me dar trabalho Eu vou acabar com ele Antes que ele cresça Eu vou começar a atacar a vida dele E Davi começa a ser atacado pelo diabo Ele vai tentar desestabilizar as forças de Davi Vai tentar tirar Davi do centro Ele tem uma tremenda vitória contra o gigante Golias Só que agora ele vai começar a sofrer a inveja De Saul E Saul vai partir para cima dele Com muita fúria Com muita força Davi vai se Ele foge Ele se esconde Sente angústias de morte Finge-se de louco para não morrer Mente para conseguir comida Mas ele prevaleceu sobre todas essas coisas Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? Desde o momento que ele foi ungido Até ele ser coroado Quando ele foi coroado Ele foi coroado com 30 anos de idade Ele vai reinar por 40 anos Levou tempo Levou tempo Mas Satanás em todo esse tempo Tentou desestabilizar Davi Tentou tirar dele as forças Mas Davi continuava orando Davi era um homem de oração Se viram os salmos de Davi Davi ele coloca Senhor Da onde vem a minha força Olha, laços de morte me cercaram Torrentes de impiedade Me impuseram terror Há inimigos por todo lado Que estão me conspirando contra a minha vida Ele se desabafa com Deus Mas ele não deixa de falar com Deus Ele manteve a chama acesa Na escuridão das cavernas Ele não desistiu Mesmo lá no deserto Ele continuou tendo contato com Deus Mesmo no momento da solidão Ele não perdeu a fé Satanás não conseguiu destruir Davi Porque Davi estava fazendo como Pedro orientou Estava sóbrio Estava vigiando Estava orando Ele não deixou o diabo tomar conta dele Ele continuou se preparando Ele continuou clamando a Deus E houve um dia Então que ele recebe a coroa Mas Davi ele perdeu Primeiro ele perdeu Imagina, ele saiu Ele ganhou uma tremenda vitória Contra o gigante Molins Uma tremenda vitória Vai para o palácio Usufrui de todas as mordomias Do palácio Saúl tem inveja Persegue a Davi Agora Davi está mendigando comida Mende para conseguir comida Finge de louco para não morrer Está morando em caverna Está passando por privações Davi perdeu Perdeu muito Para ganhar a coroa Para ganhar Você tem que aprender a perder E a perda O diabo quer colocar perda para você Como subtração Mas a perda não é uma subtração É um polimento Que Deus está dando na sua vida Sabe, imagina O escultor vai fazer uma estátua O que ele faz? Ele pega a pedra bruta E começa a pegar a talha dele E vai tirando o excesso Não é isso? Então ele está tirando Ele está subtraindo Ele está tirando aquilo Que não serve Ele está dando polimento Para dar forma A sua obra É isso que Deus está fazendo Com a sua vida Ele está dando polimento E quando você acha Tirou de mim Não, não tirou Tirou porque aquilo ali Estava te trazendo peso Tirou porque aquilo ali Estava trazendo orgulho No teu coração Tirou porque aquilo ali Ia te fazer mal Mesmo que você não entendesse Naquele momento Mas aquilo ia te fazer mal Deus tirou porque ele sabia O que é melhor para você Ele sabe o que é melhor para você É necessário aprender Perder para ganhar Davi aprendeu E ele vai ganhar A coroa Davi ele erra Ele erra Satanás ele não desiste O bicho é persiste Ele está de olho em Davi Está de olho em Davi E agora ele percebe Que Davi Ele está em uma zona de conforto Eu sou rei Agora eu já conquistei tanta coisa Eu estou de boa Ele deixou de vigiar Ele deixou de ter aquela comunhão Que ele tinha antes com Deus E ele cai Ele erra Satanás olha E vai adiante Vai correndo para Deus Senhor Alá Davi Homem que viu o teu coração Caiu Posso acabar com ele Deus olha Não Satanás Está vendo Escuta a oração de Davi Olha o que Davi falou Salmo 51 Versículo 2 e 3 Por favor sub Salmo 51 Versículo 2 e 3 E pôs mais adiante Versículo 10 Por favor Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Crie em mim ó Deus Um coração puro E renove em mim um espírito reto Amém Deus ele manda fazer silêncio nos céus Faz silêncio nos céus Satanás Escuta a oração do meu servo Ele se arrependeu Você não vai tocar nele Ele se arrependeu Ele vai colher uma consequência sim Mas ela vem da minha justiça Não das tuas mãos Não das tuas mãos Porque meu filho se arrependeu Eu estou vendo as lágrimas dele Eu estou escutando as preces dele Eu não vou desampará-lo Ele vai continuar sendo o homem Segundo o meu coração Salmo 32 Versículo 3 e 4 Olha também Davi Mostrando o seu quebrantamento Genuíno Verdadeiro Salmo 32 Versículo 3 e 4 Por favor sub Enquanto me calei Envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido o dia todo Pois de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim O meu vigor se esgotou Como em tempo de seca Pois é Então ele percebe Que ele está em pecado Mas ele não se conforma com o pecado Nós estamos sujeitos a errar A diferença é o que você faz depois Como é que você se mantém em pé Como é que você mantém essa chama acesa Nunca deixa de orar Davi nos ensina isso José nos ensina isso Nunca deixa de orar Não perca comunhão com Deus Não importa o que aconteça Não importa Não deixe de falar com Deus Que ele nunca vai te desamparar Mesmo quando as possibilidades Podem parecer que não tem mais jeito Porque se você acreditar Que não tem mais jeito O diabo ganhou Se você acreditar Que não tem mais jeito Esse bramido do leão Te colocou medo no coração Agora não tem mais jeito Agora não tem mais solução Agora eu estou perdido Agora daqui a coisa vai de mal para pior Você deu poder para ele Você deu a legalidade Que ele precisa para acabar com a sua vida Vamos ver mais um outro personagem Que a Bíblia nos mostra Que venceu o anel de fogo Um dos feitiços mais temidos E esse aqui enfrentou Um dos principados mais poderosos do inferno Sabe? O satanismo tem uma hierarquia satânica E um desses principados chama-se Leviatã Segundo o satanismo É um principado que atua sobre o Brasil Ele vê até o dragão do mar Serpente marinha Nossos deuses brasileiros ligados às águas Nós vamos observar que Jó Vai enfrentar esse principado Não é pouca coisa Esse principado quer acabar com a vida de Jó Satanás ele pede permissão primeiro Jó era um homem justo Era íntegro Mas eu tenho que acabar com ele Eu preciso acabar com ele Porque ele não me dá legalidade Ele não me dá legalidade Então eu preciso abrir uma fenda no casco Ele só precisa de uma fenda no casco Para fazer o navio afundar Um buraco pequeno Ele vai atacar Jó E Jó começa a ser subtraído das suas coisas E Jó Ele administra muito bem a subtração Ele administra bem Você não vê Jó desesperado Vê os amigos de Jó falando Está vendo só? Pecador Está no pecado E olha só que coisa Uma coisa que me surpreende Eu vou ler aqui Jó 1.9 Primeiro Olha só o que Jó escuta Da sua esposa Que deveria ser o que? Auxiliadora A parceira de trincheiro Aquela que Deus colocou para ser costela A esposa de Jó Com muita sabedoria Diz para Jó Jó 1.9 Então sua mulher lhe disse Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre Hum? Realmente? Que palavra de incentivo Que encorajamento Você vê que o diabo Ele vai tentar usar todos os recursos que ele pode Se ele encontrar alguém do seu lado Pode ser o seu irmão Pode ser o seu pai Pode ser a sua mãe Pode ser o vizinho Pode ser o cônjuge Se ele encontrar legalidade Se ele encontrar amargura Se ele encontrar rancor Qualquer matéria-prima Ele vai usar Ele usa a própria esposa de Jó Para tentar desestabilizá-lo E Jó não se desestabiliza Não se desestabiliza Isso enfureceu demais Aí você vai dizer Mas será que era mesmo Leviatã? Sim, Jó capítulo 41 Fala muito Leviatã Mas será que A gente já falou sobre esse tema Numa pauta que nós chamamos De anjos e demônios Já trouxemos esse tema Desmembramos esse assunto Mas só quero deixar aqui Uma evidência Para você entender Que realmente Jó Estava enfrentando Um principado espiritual Jó 3.8 Diz assim Amaldiçoe-nos Aqueles que amaldiçoam os dias Que estão prontos para excitar Em algumas traduções Que estão prontos para invocar Leviatã Quem está pronto para invocar Leviatã? Você só invoca Uma entidade Uma entidade Você está chamando Ele está falando De encantamentos Que estão invocando Essa entidade diabólica Tanto é que ele também Vai ser citado Em Isaías 27.1 Também fala O profeta também fala A respeito de Leviatã Então Jó está enfrentando Um principado Um principado territorial Um dos quatro grandes príncipes Do inferno Que era acabar Com a vida de Jó E Jó Ele continua firme Jó 27.1-6 Olha a fé de Jó Quem é que pode ter uma fé dessa Gente? Que fé maravilhosa Jó 27.1-6 Pode ler sobre Por favor Prosseguiu Jó Em seu discurso Tão certo como vive o Senhor Que me negou justiça E o Todo-Poderoso Que amargurou a minha alma Enquanto eu tiver vida E o sopro de Deus No meu nariz Não falarão os meus lábios Iniquidade Nem a minha língua Pronunciará engano Jamais admitirei Que tens razão Até que eu expire Não negarei a minha integridade A minha justiça Me apegarei E não a largarei Não me reprovará A minha consciência Enquanto eu viver É só as palavras de Jó Eu não vou negar A minha integridade Eu vou continuar honrando Esse Deus Não importa o que aconteça Eu não vou deixar De louvar esse Deus Não importa o que aconteça Essa chama do meu coração Esse amor Essa fé Ela não está atrelada A circunstâncias Ou seja Eu não amo a Deus Se eu for rico Eu não amo a Deus Se Ele me der a prosperidade Eu não amo a Deus Se eu tiver saúde Eu não amo a Deus Se eu tiver um ótimo emprego É uma multinacional O meu amor por Deus É incondicional E esse amor Me faz diferente Andar pela terra Esse amor Faz com que você ande Diferente aqui na terra Diferente As pessoas percebem Algo diferente Havia algo diferente Em Davi Havia algo diferente Em Jó Havia algo diferente Em José Eles não eram Pessoas comuns Não eram pessoas comuns Algo maravilhoso Ainda acontece com Jó Jó 42 De 4 a 6 Jó 42 E 4 a 6 Por favor Sub Escuta-me Disseste E eu falarei Eu conheci Eu te ouvi falar Agora meus olhos te veem A fé dele foi lapidada Foi lapidada A provação Ela tem essa capacidade De lixar você E fazer com que um diamante Bruto brilhe Jesus Ele tem uma missão Para você Para que você brilhe Aqui na terra Você não está passando Aqui por acaso Você tem uma missão De brilhar De levar a luz Para esses locais Onde estão na escuridão Tem muita gente Nas trevas Nós temos que brilhar No meio da escuridão Como brilha O vagalume O vagalume brilha Brilha no meio da escuridão Ele tem uma luzinha Dele ali dentro Da onde vem Aquelas luzes São compostos químicos Mas da onde vem A luz que brilha No seu coração Tem que vir da sua fé E essa fé Ela é alimentada Com oração Com relacionamento Não é assim Que a gente conhece As pessoas Você começou um namoro Uma moça Ou com um rapaz A gente não quer saber mais Aquela pessoa E aí Qual é a sua história O que você gosta O que você já fez na vida Aonde você gosta de ir A gente não tem esse relacionamento E com Deus Não deveria ser a mesma coisa Senhor O que que te agrada O que que o senhor gosta Qual é a sua história Eu quero te conhecer mais Isso é amor Quando você ama a Deus Você busca mais a Deus Você quer conhecer mais Esse relacionamento Fortalece a sua fé Isso gera uma oração E essa oração Vai ser uma conversa agradável Prazerosa Diária na sua vida Nem que seja pra chorar Nem que seja pra chorar Os pés da cruz Nem que seja pra chorar Senhor Eu não tenho mais força Mas eu vim aqui Me derramar Na minha fraqueza Me colocar diante de ti Porque o senhor pode me fazer forte Aquilo que eu não posso fazer O senhor pode fazer Isso te dá força Isso renova Existe Como é que nós vamos nos fazer Como é que vamos nos fazer Pra transformar Aquela fé que tinha Jó Que tinha Davi Que tinha José E nós somos os trabalhadores Da última hora Então significa que esse poder Está sobre você Está sobre mim também Como é que nós vamos gerar isso? Existe uma diferença Existe uma diferença Que eu quero pontuar Muito claramente isso Uma coisa É eu falar pra vocês Eu poderia falar Do holocausto Eu poderia falar Sobre a segunda guerra mundial Eu poderia falar Sobre a guerra do Iraque A guerra do Golfo A guerra do Afeganistão Porque eu ouvi falar Dessas guerras Eu li a respeito Dessas guerras Eu li nos livros Eu assisti os documentários Mas eu não estava lá E o que eu vou falar Pra vocês agora Daqui pra frente São coisas que eu tenho Vivido na minha vida E É a parte mais difícil De colocar Mas eu posso garantir Pra você Que isso vai te dar força Uma força que você Nunca conseguiria ter Pela sua própria força Uma força que vem dele Existe uma diferença Querido E você seguir a Cristo E você acompanhar a Cristo Existe uma larga diferença Esses dias eu levei minha esposa A fazer o exame médico De endoscopia E quando eu saí Ela estava sedada Perguntaram Quem é o acompanhante dela? Quem é que está acompanhando ela? Ninguém pergunta Quem é o seguidor dela? Não Quem que está acompanhando? Quem que está do lado? Quem que está junto? Quem que está perto? Quem que está do lado? Existe uma diferença Jesus Ele conhecia Jesus escolheu João 13, 18 Jesus conhecia os seus discípulos Ele escolheu os seus discípulos E ele sabia que dentre eles Judas iria traí-los Sabia já Já sabia na sua onisciência Mas Jesus escolheu aqueles Escolheu para caminharem com ele Para estarem junto com ele Junto com ele Lado a lado Era um grupo mais fechado Muitos seguiam a Jesus Multidões seguiam a Jesus Escutavam o que ele tinha a dizer Mas quem estava caminhando com ele Caminhando passo a passo Comendo junto Ouvindo as pregações Vendo os milagres Eram aqueles que ele tinha escolhido João 13, 18 Por favor, seu filho Não falo de todos vós Eu conheço os que escolhi Mas isto é para que se cumpra a escritura O que come o pão comigo Levantou contra mim o seu calcanhar Então ele deixou bem claro Eu escolhi Eu sei quem eu escolhi Marcos 8, 34 Vou ler aqui Está escrito aqui Se alguém quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome tua cruz E siga-me Isso é um chamado Para todos nós Todos nós Temos que seguir Jesus Por isso que muitos São outros Chamados Para seguir Jesus Mas poucos Os escolhidos Para acompanhar Jesus Aqui é uma grande diferença Essa diferença Que eu tenho abrido Na minha vida espiritual Está em Mateus 20, 16 Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Lê para a gente Por favor Assim Os últimos serão os primeiros E os primeiros últimos Pois muitos são chamados Mas poucos escolhidos Então Jesus Ele deixa muito claro Quer me seguir? Negue-te a ti mesmo Tome a tua cruz E me segue Muitos são chamados Para seguir Jesus Mas para acompanhar Jesus É diferente É diferente Vamos ver exemplos De pessoas que acompanharam a Deus Diferente de acompanhar De seguir Vamos entender a diferença Eu vou ler alguns textos Para vocês 1 Samuel 3, 11 Deus falando Vê Vou fazer uma coisa Em Israel O qual Todo o que ouvir Letirão Ambos os ouvidos Deus Ele escolheu O profeta Ele disse Você Vai caminhar comigo Eu vou estar com você Você vai fazer coisas Grandes em meu nome Ele não falou Olha Me segue aí Que a gente vai fazer um negócio Não Eu estou com você Nós vamos juntos Eu estou junto com você Josué 1, 9 Não te mandei eu Esforça-te Tem bom ânimo Não paz E nem te expandes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Está lado a lado Está junto com você Por onde quer que você andar Eu estou junto com você Eu estou do teu lado Então seguir Jesus Todos nós temos que seguir sim Mas algumas pessoas Alguns Os profetas Os vasos Deus está chamando Para algo mais Para caminharem com ele Para ensinarem o povo Para apontarem o caminho Para darem direção Para ser os profetas Como Isaías Jeremias Como João Batista João Batista foi escolhido Deus escolheu João Batista Para fazer parte da história Fazer parte Não para ficar apenas a parte Deus a sua onisciência Está escolhendo Deus escolheu Gideão Deus escolheu Abrão Deus escolheu Noé Para estar junto Para fazer algo com ele Noé Gênesis 5 Versículo 28 e 29 Vou ler Viveu Lameque 182 anos E gerou um filho A quem chamou Noé Dizendo Esse nos consolará Acerca das nossas obras E do trabalho das nossas mãos Por causa da terra Que o Senhor amaldiçoou Então Deus na sua onisciência Já sabia Olha Eu vou estar junto com Noé O mundo vai zombar dele Vou achar que ele é um maluco Vai construir uma arca Pô não chove aqui Esse velho louco Está fazendo uma arca Está lá 100 anos Para fazer a arca Deus estava junto com ele Então ele estava ali Fazendo parte Ele escolheu Para fazer algo diferente Para ser um anel Para ser um elo De uma corrente Deus escolheu você querido Para fazer diferença Para a história Acredita nisso Você pode Deus Ele quer que todos sigam ele Mas ele tenha pessoas Que esse é o remanescente fiel Querem pessoas Que caminhem com ele Que caminhem com ele Que estejam junto com ele Que de lado a lado Ombro a ombro Vamos pegar exemplos aqui Deus ele está vendo o coração 1 Samuel 16 Versículo 6 a 13 Olha só que importante Deus Quem é que Deus está escolhendo 1 Samuel 16 E 6 a 13 Estou voltando aqui Para Davi Vem para a gente Por favor Sub Entrando eles Samuel viu Eliade E pensou Certamente está perante O Senhor O seu ungido O Senhor Porém disse a Samuel Não atentes Para a sua aparência Nem para a sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê Como vê o homem O homem olha Para o que está diante Dos seus olhos Mas o Senhor Olha para o coração Então chamou Gessé A Binadab E o fez passar Diante de Samuel Que disse Nem a este escolheu O Senhor Então Gessé Fez passar a Samar Mas Samuel disse Tampouco a este Escolheu o Senhor Assim fez passar Gessé Seus sete filhos Diante de Samuel Mas Samuel disse a Gessé O Senhor não escolheu A estes Assim perguntou Samuel a Gessé Acabaram-se Os teus filhos Respondeu Gessé Ainda falta o menor Que está apacentando As ovelhas Disse Samuel Manda chamá-lo Não nos assentaremos Na mesa Até que ele chegue Então mandou buscá-lo E o fez entrar Ele era ruivo De belos olhos E de boa aparência Disse o Senhor Levanta-te E ungiu É este mesmo Assim tomou Samuel O vaso de azeite E ungiu No meio de seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel se levantou E foi para Ramal Então Davi Agora Ele está com Deus E Deus está com ele Ele não está apenas Seguindo a Deus Mas eles têm uma simbiose com Deus Deus está com ele E ele está com Deus Foi assim também com Paulo Foi assim com os discípulos Foi assim com Abraão Você vê Elias e Eliseu Os dois andavam juntos Andavam juntos Lado a lado Ombro a ombro É importante a gente estar junto Lado a lado Ombro a ombro Isso vai fazer a diferença Isso vai fazer a diferença Na sua vida Na minha vida Então a opção é sua Você pode escolher Seguir Jesus Ou caminhar com Jesus Existe uma diferença aí Eu posso garantir para você Que caminhar com Jesus É mais estreito Vai ter mais luta O diabo vai tentar acabar com você Como ele tentou acabar com Jó Como ele tentou acabar com Davi Como ele tentou acabar com José E com tantos outros Mas tem uma coroa para você Tem um anel de honra para você Quando você aprender É aceitar essa subtração Essa lapidação de Deus Que Deus vai lapidar Quando você aceita Eu quero estar junto Senhor É lapidação É lapidação E aí você vai começar a brilhar E vai fazer diferença Sabe? Seja como o besouro O besouro é um inseto Que ele quebra as concepções Da física Sabia? Técnicos de aeronáutica Colocaram no computador Os dados de um besouro Pegaram a sua forma aerodinâmica Mas foi uma aerodinâmica Fracassada O bicho ele é achatado Não tem uma aerodinâmica legal O peso dele é muito grande Ele é pesado para caramba Em relação ao tamanho da sua asinha Então o computador disse Essa coisa não voa É impossível isso voar Isso foi fato Foi um teste mesmo Feito por estudantes De aeronáutica De engenharia aeronáutica O computador disse Esse bicho não voa Mas nós sabemos que o besouro voa Por que o besouro voa? Alguém sabe por quê? Por que Deus disse Voa besouro É isso Acabou Para nós ouvir O que manda é Deus Nosso Deus é Deus impossível Se alguém disse um dia para você Você não vai voar Você não pode Você não consegue Você é fraco demais Você tem pouca fé Você não consegue Olha Deus pode todas as coisas Deus pode levar Para lugares longos É a diferença de você ser ali Então tem que estar Muitas pessoas estão só observando Jesus ali na cruz Sendo açoitado Sendo crucificado Não seja um observador da história Tem gente que hoje vai na igreja Vai Entra na igreja Senta Escuta a palavra E levanta E continua a mesma vida Fica catatônico Fica catatônico Não tem uma vida com Deus Tem uma vida apática Continua a mesma coisa Senta É como se as pessoas Estivessem assistindo a crucificação Ali observando Pois é Morreu Morreu o sangue Morreu por mim Por amor Tá bom Voltar para casa Continuar com a minha vida É como se fosse isso Hoje a gente tem observado Algumas coisas Tem alguns fatores Que tem alarmado o meu coração Eu tenho perguntado Em seminários Em cursos Para as pessoas Quem já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia inteira? Ponto a ponto Vou perguntar para vocês Quem já leu? Ok Menos da metade daqui Tá? Tá sendo filmado Não estou te constrangendo Mas está filmando só a mim Não está filmando você Mas você também não leu a Bíblia É um pecador Não é você Isso é por amor a você É uma exortação em amor Então se você ama a Deus Você não quer conhecer a história de Deus? Você não quer conhecer o que Deus gosta? O que Deus não gosta? Você não quer ter esse relacionamento? Sem esse relacionamento Mostra que o seu amor por Ele Não é tão grande assim E a Bíblia já diz Que o amor de quase todos Se esfriaria nos últimos tempos Você não vê no momento de mornidão E para você andar na terra Diferente Para você ter aquela fé De transportar os montes Você tem que caminhar com Deus E para caminhar com Deus Você tem que conhecer a Deus Ninguém caminha ao lado De quem não conhece Quando você casou com a sua esposa Você teve que conhecê-la antes Você não casou sem conhecer Você está caminhando ao lado De alguém que você conhece Eu bato o olho no meu filho Eu sei o que ele está pensando Eu conheço o que ele está pensando Você olha para mim Olha o patinete Quebrou Já sei o que ele está pensando Até o meu gato Até que o gato pensa Você conhece Você convide para o bicho Você já sabe Não é telepatia Você vê Você vê aquele olhar Não vai rolar Vai rolar uma turma hoje não Mas você começa a perceber Então quem ama a Deus Conhece a Deus Quem ama a Deus Tem um amor incondicional por Deus Ama porque ama Tem pessoas que amam por interesse Já se assentiu pessoas Que se aproximam de você por interesse Ou será que isso só acontece comigo Pessoas chegam por interesse Chegam que não quer nada Assim Chega perto Vai pegando uma rabeirinha Uma oportunidade aqui Outra ali Só te adulando Te bajulando De repente você vê que é interesse Se nós somos humanos Limitados Percebemos muitas vezes O interesse nas pessoas Você acha que Deus não percebe? Que as pessoas estão indo na igreja Para querer o que? Quer a prosperidade Quer a cura Quer o carro Quer o sucesso Não, não quer a Deus Não quer pagar o preço Não quer amar a Deus Não quer relacionamento Ah, mas quer a fé de João Ah, mas ele quer ter o poder E a coragem de Davi Ah, mas ele quer ter aquele anel de poder de José Mas não quer pagar preço Ele quer ter a vitória Mas não quer lutar É a vitória sem luta Ele quer ter a unção Sem santidade Não funciona Você vai ter uma fé morna E aí você vai dizer Que a culpa é de Deus A culpa é de Deus Ah, a culpa é do pastor Mas é você que não está buscando Tem que começar de dentro E isso é pautado pelo amor Essa tem sido uma das perguntas Que eu tenho feito Outra pergunta que eu tenho feito Para as pessoas Né Quem gostaria de ir para o céu? Né Evidente que se eu perguntar É óbvio Todo mundo vai levantar a mão Eu estou aí Estou honesto Estou para o céu Mas se eu te perguntar agora Se você quer para o céu agora Se você quer agora Se você quer para a glória agora Infartar Pum Para a glória A pessoa não é hoje não Não, não, não É vai ter um churrasco No final de semana Agora perto do meu aniversário Finalmente eu fui promovido A gente não quer Ou seja, a gente quer ir para o céu Mas não quer morrer Né Não é isso? A gente não quer pagar preço A gente não quer pagar preço A gente começa a fazer essas perguntas A gente começa a ver As poucas pessoas que levantam as mãos Eu falo para mil pessoas Quem usar ele morrer agora? Algumas pessoas timidamente levantam a mão Aí eu vou conversar Por que você levantou? Ah, eu estou tão deprimido Eu só vejo assim a morte como solução para a vida Quer dizer, a pessoa levantou a mão Porque ela está deprimida Ela está tão chateada Ela está tão triste Que ela está buscando a morte Uma solução para a vida Mas não é porque ela quer ir para a glória Né Quer ver Jesus Não Ela só está cansada Ela está passando por um problema Né Uma outra pergunta Que eu tenho feito Quem é que já foi ferido pelo diabo? Né Quem o diabo machucou? Quem é que foi ferido pelo diabo? Levanta a mão Eu não tenho ideia Vai Ó Dá para contar aqui, hein Dá umas seis pessoas Quem foi ferido pela igreja? Levanta a mão Quase todo mundo Quase todos vocês Por que que hoje a igreja está ferindo mais que o diabo? Hum, alguma coisa está errada, não é isso? Né Quer dizer, o satanista tem que vir fazer estágio com a gente agora? Alguma coisa está errada? Seria até cômico se não fosse trágico Na verdade Né Mas o que está acontecendo? Tem entrado em nosso meio a contaminação Tem entrado essa cultura do eu Quando eu orar Quando eu minha igreja O meu ministério Quando eu fazer E eu não faço nada Quem faz é ele Você já está tirando Deus à sua frente Está colocando você como sendo Deus, né? A gente começa Em vez de a gente chorar com os que choram Né A celebrar com os que se alegram Não A gente tem inveja Quando alguém tem sucesso A gente não está nem aí Com o choro Com a dor do irmão A gente vai na igreja E continua Sai do mesmo jeito Porque não estamos tendo unidade Muitos líderes Que estão com o coração corrompido Com orgulho Com inveja Com altivez Com soberba Com mentira Está falando para você Uma palavra contaminada A boca fala E o coração está cheio Se o coração estiver cheio de inveja De rancor De ciúmes De corrupção De mentira De negócio Ele vai trazer uma palavra contaminada E você sofre O povo perece Porque lhe falta o conhecimento da verdade A verdade é o antídoto contra mentira É o antídoto contra mentira A igreja não perece Porque lhe falta o avivamento Eu sei que a gente anela Para o avivamento Claro, eu também desejo Eu quero o avivamento da igreja Mas esse avivamento Ele vai ocorrer, querido Na hora da perseguição Quando a igreja começar A ser perseguida Aí esse remanescente fiel Vai sentir que a coisa está pegando E o avivamento poderá começar Mas começa Ou a igreja perece Não é pela ausência Da unção Não é pela ausência Da unidade Pela ausência Do avivamento A igreja perece Pela ausência Do conhecimento E nós não estamos buscando Esse conhecimento Porque a gente não está mostrando amor Porque quem ama busca Quem ama busca Quem ama quer estar perto A gente quer usufruir As bênçãos do Senhor Mas a gente não busca O Senhor das bênçãos Estão invertendo os valores Estão invertendo os valores Uma outra pergunta Que eu tenho feito para as pessoas Vou perguntar para vocês também Você já pensou Em algum momento da sua vida De desistir Não desistir de Jesus Se eu pontuar muito bem Não desistir de Jesus Não desistir de Deus Mas desistir da igreja Como sistema Olha, cansei desse negócio De apóstolo De bispo De pastor De ato profético De transferência de unção De doutor em divindade De ato Quem já pensou em desistir? Levanta uma Impressionante Gente, vocês não estão vendo isso Mas eu estou vendo Estou quase Quase todos Gente, um conselho que eu dou para vocês Não desista Não desista Brasa fora do braseiro Esfria Não saia da igreja não A igreja tem defeitos sim Tem falhas Lamentavelmente tem falhas E a Bíblia diz Que o amor de quase todos Se esfriará Mas olha para Jesus Não olha para os homens Eu gosto de usar o exemplo Da arca de Noé Noé separou os bichinhos Colocou na arca Agora imagina Os bichos fazem as suas coisas Na arca Imagina o hipopótamo Fazendo as suas coisinhas O elefante Fazendo as suas coisinhas Os bichinhos lá Então uma semana Na arca estava cheirando mal Claro Duas semanas já Cheirando sabonete Na terceira semana Não acende fósforo Risco de explosão Evidente que cheirava mal Mas lá dentro da arca Por mais que estivesse difícil Era vida Lá fora era morte Então a igreja Querido Você está recebendo a palavra Olha Filtra Retenha o que for bom Retenha o que for bom Não deixa Conheça a palavra Quando você conhece A igreja primitiva não fazia isso Checava na palavra Checava Deixa eu ver se está escrito isso mesmo O pastor falou Talcou Deixa eu ver se está escrito mesmo Deixa eu ver se é assim mesmo Que funciona Checa na palavra A ausência do conhecimento Faz com que você pereça Mas não te incentiva A desistir da igreja Há um remanescente fiel sim Há gente que ainda ama a Deus Há profetas nessa terra De verdade Queridos De verdade Faça parte dessa história Faça parte Deus ele quer contar com você Contar com você Faça você a diferença Não espera o outro Fazer a diferença Eu vou esperar Quando aquele ali começar Aí eu começo Não faça você a diferença Começa por você o projeto Começa por Deixa Deus começar uma obra nova Na sua vida Que de repente pode impactar O teu bairro Pode impactar a tua escola Pode impactar As pessoas à sua volta Pode começar uma mudança Uma mudança Coisas assim A gente nem imagina Muitas pessoas têm pensado Em desistir Isso é uma coisa assustadora Aí uma vez um pastor Falou pra mim Não Dalião Imagina o povo não está desistindo Na igreja A igreja está sempre cheia Mentira Ilusão Eu tenho que falar a verdade É ilusão É cíclico Às vezes eu vou ministrar Numa igreja Falo pra duas mil pessoas Daí eu vou num outro ano Ministrar de novo Aí as pessoas falam É outro grupo É outras pessoas O próprio pastor Falou Trocou tudo Aqueles dois mil Já foram embora Por que foram embora? Porque a pessoa entra Se converte Cheia de paixão por Jesus Cheia de alegria Cheia de fé Cheia de esperança E o que a igreja faz? Abandona Não acolhe Não enxuga as lágrimas Não protege Não cuida Não alimenta Secam O que nós estamos fazendo? Que nós temos 44 milhões De evangélicos Mais estimativas Quantos de verdade Estão brilhando aqui no Brasil? E como é que nós vamos ser Celeiros de missionários? Não tem a profecia? Como é que nós vamos ser Celeiros de missionários Dessa maneira? Tem que começar aqui dentro Tem que começar com uma busca pessoal Uma busca de cada um de nós Hoje nós temos também Uma inversão de valores Quer ver uma coisa? Temos uma inversão de valores Hoje a gente tem a ideia Qual a ideia Que te colocaram na sua mente? Eu tenho um compromisso com a verdade Eu estou aqui para agradar a Deus Eu sei que muita gente Vai ficar chateada comigo Mas eu estou aqui para agradar a Deus E hoje a gente tem Um arquétipo Que foi plantado na sua memória Foi plantado uma ideia Um conceito na sua memória É um meme Algo que foi memetizado Sabe aquela mentira contada várias vezes Que ganha o status de verdade? É isso E o que foi passado para a sua cabeça? Olha, se aquele cara Ele puxa público Ele é um homem de Deus Aquela igreja tem 30 milhões de membros O cara é de Deus Olha, aquele ministério Tem não sei quantas igrejas Espalhadas pelo mundo É de Deus Naquele lugar tem milagre É de Deus Mentira Simão mágico fazia sinais e prodígios Enganava muita gente E achava que o poder dele era de Deus Os feiticeiros fazem sinais e prodígios E também, muitos, até mesmo os eleitos Podem achar que aquilo vem de Deus Vou trazer para vocês um exemplo bem claro Seja sincero Seja muito sincero na sua resposta Porque isso está definindo a sua vida A vitória e a derrota A sua sinceridade de coração Imagina você chegando E conseguisse viajar no tempo E chegasse na época de Jesus Encontrasse com Jesus Andando pelas ruas E você chega lá e pergunta para Jesus Senhor, quem é o Senhor? Eu sou Jesus o Cristo O que você faz? Eu fui carpinteiro Durante um bom tempo da minha vida Mas eu recebi um chamado do Pai E eu vim anunciar o caminho, a verdade e a vida Porque ninguém vai vir ao Pai Se não através de mim Eu vim com essa missão na Terra De trazer a verdade De trazer liberdade aos cativos De consolar os que choram Ah, e você veio de onde? Eu morava em uma pequena cidade, Nazaré E o povo da sua cidade? O que achou dessa sua ideia? Me expulsaram da cidade Fui expulso Na hora que eu contei isso Me expulsaram da cidade Aí eu vou perguntar Mas escuta, e onde é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Eu não tenho uma sede Eu falo nos campos Eu falo nas praças Eu já até preguei em cima de um barco Me equilibrando Ah, tá E quantos? E o que a sua família acha de você? Ah, muitos não acreditam em mim Acham que eu sou louco Tem irmãos meus, né? De sangue, sim Que não acreditam em mim João capítulo 7 Não acreditam em mim Você tem seguidores? Olha, muita gente me segue Muita gente escuta os meus sermões Multidões Eu já multipliquei os peixes Já multipliquei os pães Para alimentar essas multidões Mas depois eles vão embora Cada um vai para a sua casa Alguns ficaram mais próximos de mim Tá bom E desses daí Quantos sobraram? Olha, não sobrou muitos não Porque teve um momento Que eu comecei a falar a verdade Para eles A verdade é um pouco amarga, sabe? E eles me abandonaram João 6, 60 A deserção dos discípulos de Jesus Muitos picaram a mula Puxa, então seus discípulos foram embora? Foram, foram embora Quantos sobraram? Sobraram 12 Um me traiu Outro me negou Três vezes E no momento que eu mais precisei Só tinha um perto de mim Ao lado da cruz Falei, puxa E o Senhor O que dizem os líderes religiosos Do seu tempo? Imagina na época de Jesus O fariseu Ele seria o equivalente a um cara Muito poderoso nos dias de hoje Muito conhecido Então, o que diz lá Os grandes pregadores Os grandes ungidos do Senhor Aquele cara que tem o problema de TV De rádio O que esse pessoal fala de você? Ah, eles acham que eu estou estragando o negócio deles Porque eles ficam comercializando coisas na casa do meu pai E aquilo me deixou tão furioso Fui lá e destruí as coisas Derrubei toda aquela mesa dos cambistas Não adiantou O comércio voltou E o que esses líderes acham de você? Ah, eles acham que eu tenho parte com Belzebú Acham que eu sou satanista Que eu estou ligado ao diabo Aí, quando você começa a olhar para Jesus Imagina você nessa cena Fazendo essas perguntas para Jesus Sinceramente Você seguiria esse homem? Quem seguiria esse homem? Seja sincero Ninguém levantou a mão Está sentindo? Esse é o peso desse ministério Esse é o peso que eu carrego É assim que é Você aponta um dedo Dizem que você é satanista Dizem um monte de coisas Te abandonam nas horas que você mais precisa Na hora que você Simplesmente quer chorar Você só tem o colo do pai Muitas pessoas à volta Mas poucos amigos de verdade Na hora da cruz Só tinha João O João não era apenas um seguidor de Cristo João, ele caminhava com Cristo Ele aprendeu Estava junto Fez a diferença Sabe, às vezes você não precisa fazer nada Só estar perto Só estar perto faz a diferença Quantas vezes eu me senti tão impotente Diante de tantas circunstâncias Que os meus irmãos passam Eu só fico perto Falei, irmão, não posso fazer nada por ti Pô, cara, eu estou aqui do teu lado Estou aqui do seu lado É, isso é igreja Né, isso é igreja Jesus, em momento algum Ele acusava as pessoas Ele não jogava pecado na cara de ninguém Vem a mulher adulta Vem os fariseus e dizem Olha, ela foi pega em adultério, Jesus O que a gente faz com ela? A lei mosaica manda pedrejar O que a gente faz? Jesus escreve o pecado daqueles homens na areia Quem não tiver nenhum pecado Atire a primeira pedra e eles vão saindo Vão saindo um a um e vão embora E Jesus diz o que para a mulher adulta? Ele chama ela e fala Vem cá, sua adulta Vamos conversar Não? Ele falou Vem aqui, querida Cadê os seus acusadores? Não tem nenhum aqui Eu também não te acuso Vai, não peques mais, minha filha É o amor de Deus Está faltando esse amor em nosso meio, querido A gente tem muitas pessoas prontas para apontar o dedo Mas poucas pessoas para estender a mão A gente tem muitas mãos prontas para lançar as primeiras pedras Mas poucas mãos que se erguem para louvar a Deus de verdade Poucas A gente louva a Deus no início do culto Mas será que a gente está louvando Ele no dia a dia da sua vida de verdade? Ou você está apetrejando as pessoas à sua volta? Paulo teve a chance de tripudiar sobre os atenienses Podia dizer, seu bando de dólatras Olha quanta estátua que vocês têm Não Olha, tem um Deus desconhecido aqui É esse que eu anuncio para vocês Quem somos nós para atirar a primeira pedra? Eu tenho como visão ministerial A gente está aqui, não estou aqui para julgar a vida de ninguém Não estou aqui para julgar você Quem julga é Deus Eu estou aqui para te estender a mão Estou aqui para te enxugar a tua lágrima Para te abraçar, para te acolher Para dizer que não importa o que aconteça Nós vamos estar juntos Vamos chorar juntos Vamos nos alegrar juntos Porque a conversão Ela pode acontecer imediatamente A transformação é um processo E ela acaba o Espírito Santo agindo na sua vida No tempo dele, da forma dele, do jeito dele Nós estamos aqui para te acolher, para te receber Não importa de onde você veio Não importa o que você tem feito Não importa o que Deus tem uma nova história para você Ele tem um novo começo para você Não importa que Ele não desiste de você Eu quero finalizar Lendo um texto de Apocalipse Para vocês Pedir para o Júnior vir aqui Presta bem atenção nesse texto Mas antes eu quero contar uma coisa para vocês Algo que eu não costumo falar Às vezes a gente enche o peito Para apontar o dedo Aquele ladrão vai para o inferno Aquele ali, adulto, ele vai para o inferno Aquele invejoso vai para o inferno Aquele homossexual vai para o inferno Mas os homicidas também vão para o inferno Há muitas formas de matar Uma palavra sua pode matar sonhos Pode matar alegrias Sabe a minha esposa Isabela Fez medicina pela USP Ela queria ser jornalista Era o sonho dela De criança ser jornalista Mas o pai dela achava que jornalista Era coisa de prostituta Não tinha esse entendimento E então Forçou ela a fazer medicina Ela procurou fazer o melhor Para agradar os pais Para que um dia o pai olhasse para ela E dissesse Eu tenho orgulho de você, minha filha Estudou seis anos Se formou em médica Uma das melhores universidades do Brasil Talvez uma das maiores e melhores Da América Latina Fez especialização em molestias infecciosas E um dia E muitas vezes Ela tinha plantões no hospital E o pai dela achava Que talvez um plantão Ela não tivesse no hospital Tivesse alguma noitada E tudo mais Ela, pai, eu estou aqui Não tinha celular naquela época Estou aqui, vocês sabem onde eu estou E brigavam muitas vezes Um dia Ela veio, chegou de um plantão Tarde, cansada E brigou com o pai Foi deitar No dia seguinte Eu estava namorando com ela Três meses Então eu não conhecia muito ainda A família E a mãe Quando foi de meio dia Estava com o almoço pronto Falou Olha O nome dela é Cintia Cintia vai chamar o seu pai Para ele vir almoçar Ele está dormindo muito E quando ela foi acordar Ele estava morto E ela ligou para mim Nós só oramos Choramos juntos E como eu não tinha aquele vínculo emocional Tão forte com a família Naquele momento Deus me capacitou Eu pude cuidar daqueles trâmites Que são muito chatos E Um dia Alguém Com muita falta de sabedoria Da própria família dela Disse O que adiantou você ter feito medicina Você não pode salvar seu pai Você matou seu pai De desgosto O diploma dela Está lá Na parede Nunca mais exerceu medicina Não quer mais saber de medicina Uma palavra Uma palavra Pode matar sonhos Pode matar alegria Pode matar vidas Querido Pensa muito o que você fala Que dos seus lábios Saiam palavras de incentivo De apoio De fortalecimento Jamais Jamais use do poder da palavra Para depreciar as pessoas Seja como mestre Exerça o amor Apocalipse 5 5 diz assim Todavia Os anciãos Um dos anciãos Me disse Não chores Olha O leão Leão Em letra maiúscula Olha o leão Da tribo de Judá Raiz de Davi Venceu Para abrir o livro E os seus sete selos Ele venceu Nós temos uma promessa De vitória Queridos Corra para a linha de chegada Eu vou finalizar Além de um texto Para vocês Presta bem atenção Nessas linhas Porque a única maneira Queridos Nós Permanecemos em pé É estarmos juntos Juntos Deus não fez a igreja Para ser um aqui É para sermos todos Os dedos da mão São diferentes Você fechou Eu falo um cunho forte Nós somos diferentes Em muitos aspectos Mas nós temos Uma única igualdade Que é o amor a Cristo E essa igualdade Esse amor Nos eleva A sermos Uma família Maravilhosa Presta atenção Nesse texto Eu vou ler para você Vou deixar que Você apure bem Os seus ouvidos Tá? Faça como você Se sentir mais à vontade Você escuta melhor Se você fechar os olhos Se você escuta Se consegue perceber melhor Os olhos abertos Eu não vou Orquestar isso Eu só quero que você Preste atenção Nessas palavras Tudo que eu preciso Saber sobre a vida Sobre o que fazer Como ser Eu aprendi desde pequenino No jardim da infância A sabedoria Não estava no topo Da montanha Do conhecimento Que é a faculdade Mas sim No monte No monte de areia Do jardim da infância Essas são algumas coisas Que eu aprendi Dividir tudo Ser justo Não machucar ninguém Colocar as coisas De volta A um lugar Onde elas foram tiradas Arrumar a própria bagunça Lavar as mãos Antes das refeições Dar descarga Nunca pegar O que não é seu Pedir desculpas Sempre que eu machucar alguém Tomar leite Tomar leite com bolachas Pois fazem bem Para a nossa saúde Viver uma vida balanceada Aprender um pouco Pensar um pouco Desenhar um pouco Pintar um pouco Dançar um pouco Brincar um pouco E trabalhar um pouco Todos os dias E tirar uma soneca À tarde Quando sair para a rua Olhar os carros Dar as mãos E ficar junto Lembra daquela Sementinha de feijão No potinho de Danone As raízes crescem de dentro E as folhas para cima Ninguém sabe com certeza Como ou porquê Mas todos nós Somos exatamente como ela Peixinhos Passarinhos Gatinhos Cachorrinhos Até mesmo A sementinha de feijão Do potinho Todos morrem Assim como nós Então lembre Dos livros que você leu na infância E das primeiras palavras Que você aprendeu As maiores de todas Papai e mamãe Tudo o que você precisa saber Sempre vai estar em algum lugar Regra sobre a vida O amor O perdão Saneamento básico Ecologia política Igualdade Fraternidade Pegue qualquer um desses termos Cada um A seu tempo Extrapole-os Para sofisticadas palavras Da linguagem adulta E então aplique-os Em sua vida familiar Seu trabalho no mundo E perceba como tudo Continua firme e verdadeiro Pense Como o mundo seria melhor Se todos nós O mundo inteiro Tomássemos leite e bolachas Às três da tarde Todas as tardes E depois os deitássemos Em nossos travesseiros Do sofá da sala Para uma soneca Ou então Se todos os governantes mundiais Tivessem como política básica Sempre colocar as coisas De volta De onde foram tiradas Arrumando a sua própria bagunça Nunca tomasse o que não é seu E por fim Sempre vai continuar sendo verdade Não importa a sua idade Quando sair para o mundo Dê as mãos Fique junto Fique em pé Vamos falar com Deus Senhor Deus e Pai Nos faça sermos unidos De verdade Senhor Essa foi a oração Que o Senhor fez por nós Pai Faça que eles sejam um comigo Como eu sou contigo Ó Pai Levanta nessa terra Senhor Uma igreja unida Não pelo interesse Mas unida pelo amor Senhor Ó Pai Nós sabemos Nós não podemos mudar o mundo Mas nós podemos sim Mudar o mundo À nossa volta Ó Pai amado Que nós possamos Caminhar nessa terra De mãos dadas Sempre juntos Sempre juntos Porque quando alguém Tropeçar e for cair Vai ter sempre uma mão Estendida dizendo Levanta meu irmão Levanta meu irmão Eu estou aqui com você Você não está sozinho Porque é melhor Serem dois do que um Porque Jesus mandou Dois em dois Porque ninguém está sozinho Você não pode estar sozinho Você tem que fazer parte Jesus te chama Para fazer parte De algo especial Jesus se chama hoje Querido Para caminhar com ele Está disposto A caminhar com Jesus A renovar A sua aliança com ele A caminhar com ele A estar ao lado dele Nos momentos mais difíceis A suportar As prisões As perdas A suportar As ações A suportar O olhar Do desdém De tantas pessoas Os dedos apontados O Pai Em nome de Jesus Nos faça unidos Eu clamo Jesus Por cada vida Que presente Que o Senhor Pai Possa realmente Fazer Deus Reacender a chama Da fé Em nossos corações Aquela fé Que nós tínhamos perdido Lá da infância Da fé Naquele dia Que nós aceitamos Jesus Pela primeira vez Aquele amor tão grande Ó Pai Traz de volta 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 Esse desejo Pai De fazer algo novo Diferente De evangelizar De falar de Ti Ó Pai Em nome de Jesus Que nós possamos ser Praticantes do Teu amor Por onde quer Te andemos Praticantes do Teu amor Senhor Ó Jesus Abençoa Senhor Em cada uma De nossas vidas Dá força Dá força pra mim Pai Quero te abençoar Que se você sair Com a benção tradicional Que nós entregamos aqui Que o Senhor querido Te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer O Teu rosto sobre Ti E tenha misericórdia de Ti Que o Senhor sobre Ti Levante o Teu rosto E Te dê a paz Hoje Amanhã E até a volta gloriosa Do Nosso Senhor Jesus Cristo Que você tenha uma semana De vitória, filho Regue essas sementes Elas vão frutificar Que você possa exalar O perfume de Cristo Por onde quer que você ande Semana de vitória É pra você, querido Dá um abraço Ao Teu irmão Hoje a gente tem um café aí Que Deus abençoe vocês Deus abençoe